E aí praguês Hoje vamos jogar Angry Dragon E eu sem querer perdi meu dinheiro Sem querer, sem querer, tá bom Mas então bora lá jogar O jogo Angry Dragon, né Que é o dragão com fome E eu já tenho o dragão cobra Meu, e essa cobra já tá tendo uma profissão E a profissão dela é Sabe, essas tribos, né Peraí É por isso que a profissão serve Mas tudo bem Aí cala a boca Pronto, agora é a hora O grito O grito Como assim o grito É aquele restaurante, né Aí ó, a cobra já é ruim Aí dois bichos iguais, ó Adotou eles aí no alfanato Bora lá, dois porcos Eu quero meu tesouro Vamos tesouro Não se misture com... Cadê meu tesouro? Meu Deus, dois meses Um anil Parabéns Espera aí Qual é o fracas? Qual é o fracas? É o safá Alice Oi Alice Oi Alice Oi Alice Esmaile Esmaile Bem Meu Deus, vamos ver se dá para desbloquear o D. Drago Vamos lá Que viagem Espera aí E hoje Para Para Eu vou ver Vou colocar aqui na tomada Tá bom Toma Toma Ovelha Ovelha É isso que eu queria te falar Ovelha Surprise Mas enfim Ai não, eu fico doido assim Eu fico com agonia Com pantinho Não, tira esses pantinhos, bora lá Agora voltou ao normal, então bora voltar Sério Sério Sério, vocês não vão acreditar Eu descobri como matar um boss Então bora lá matar esse boss Acho que ele fica mais ou menos aqui Não Eu ainda preciso Ai, olha ele ali Toma 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 Ainda bem Toma Ema, toma Toma Não Toma Eu preciso de mais Pronto, agora eu já posso voltar aqui e agravar, né Agora toma isso Toma isso, gigante Pera aí Ai não, cara Toma 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 Mas, enfim, bora voltar aqui a matar o chefão, né? Bora lá. Bora lá, hein. Toma. Eu já matei um boss de verdade hoje. Não, de verdade não é o sentido da vida real. E sim da vida aqui dos legões mesmo. Ah, eu vou ter que fazer isso. Só pra descobrir que eu mato o boss mesmo. Tá vendo? Eu matei. Vocês não acreditam em mim não, é? Eba. Gastei só por coisa desnecessoura. Sabe por quê? Sabe por quê eu gastei isso pra matar o boss e eu não gostei? Sabe por quê? Ele é desnecessauro. Sim, é por isso mesmo. É porque o boss é desnecessauro. Desnecessauro, necessauro, a mente de necessauro, o extraordinário. Sei lá. É aquela música lá dos Mogri. Desnecessauro, necessauro, somente desnecessauro, o extraordinário. Desnecessauro. 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 Ô, bafo. Bora comer todo mundo. Bora, bora. Bora, bora. Toma, toma. Poxa, olha quanto tem. Olha, olha essa ratazana, meu. Como ela apareceu? Bem, disse eu não sei, mas... Agora, agora, bora sair daqui. Parem, meu. Ai, pera, pera. Mantenha calma, sem pantinho. Ah, cara, os caras... Os caras não deixam fugir, meu. Nossa. Puxa, puxa, puxa... Puxa, puxa... E aí? Ai, ai, cãibra, ai, ai, que cãibra. Ai, coração, dor, ai, ai, eu tô todo dolorido, vai quebrar meu braço depois, ai, que dor, vai quebrar meu braço depois. Mas enfim, bora jogar aqui, sério, já é o primeiro dia que já completo o registro, eu instalo e já consegui três dragão, e já consegui matar um moideboss, já consegui fantasia. Mas enfim, bora lá, bora lá jogar. Pera aí. Tá bom. Mas vou falar pra vocês, eu vou te falar, é que eu vou terminar o vídeo depois de eu jogar uma longa partida. Bem, eu já perdi muito cedo, porque Lelé da Nuca morre cedo, não sei se essa piada fez sentido. Mas já vou encerrar um vídeo, mas antes de encerrar o vídeo, eu vou lhe falar um aviso. Eu vou falar um aviso rapidão. Eu vou falar um aviso rapidão. Eu tenho um 29, agora eu vou falar rapidão. Pra, rapidizar, para! Eu vou falar rapidão antes de, antes de terminar o vídeo. Espera aí. Quando eu desbloquear esse daqui, e já faço um... Quando eu desbloquear esse daqui, aí depois de eu desbloquear eu faço um vídeo. Mas quer que eu faça vídeo normal ou livestream? Só fale isso. Que eu quero saber. Poxa, já dá pra jogar, meu. Já dá pra jogar com o bicho, meu. Ah, mas tá tudo bem quando eu desbloquear esse aí. Tá bom? Então, bora encerrar o vídeo.